As migrações populacionais remontam aos tempos pré-históricos. O homem parece estar constantemente à procura de novos horizontes. No passado, milhões de europeus e asiáticos migraram para todas as partes do mundo, conquistando e povoando continentes como a América, a Oceania e a África. Mais ultimamente, tem-se verificado a migração espontânea de bilhões de pessoas de quase todas as partes do mundo em direção à Europa e até mesmo à Ásia. A migração não é um fenômeno exclusivo do ser humano. Vamos entender melhor sobre isso. A migração, referindo a animais, é usada para descrever movimentos no espaço de um determinado local para um outro determinado local e de volta com uma certa periodicidade regular. Por exemplo, na primavera indo para o norte e no inverno ou no outono voltando para o sul. Esse tipo de movimento. Todo ano. Isso seria uma migração. Existem outros tipos de movimentos populacionais em animais também, como o nomadismo, populações que vagam pelo espaço, pelos territórios aí atrás de recursos, e irrupções, por exemplo, que são explosões de movimentos num determinado momento, tipicamente quando falta um recurso em algum lugar e toda a população vai para um outro lugar atrás de recurso e achando fica por ali e quando termina vai voltando, mas não com uma regularidade como se fosse todo o santo ano indo e voltando. Migração do ser humano pode ser muito parecido com migração de animais, no sentido, bom, primeiro que o ser humano é um animal, como os outros, e especialmente em tempos históricos, quando não tinha tanta cidade desenvolvida, que tinha uma economia, uma base populacional embasada mais no consumo de recursos naturais, deveria ter tido migrações acompanhando, por exemplo, o búfalo, visão, esses animais, acompanhando suas migrações, quer dizer, um animal que é um recurso importante de comida para o ser humano, é acompanhado pelo ser humano querendo comê-lo. Mas, em geral, hoje em dia, as migrações humanas parecem mais como as irrupções, ou o nomadismo, ou outros tipos de emigrações e imigrações de animais, coisas que não tem tanto vai e vem, mas uma tendência de, por exemplo, sair do interior para ir para a grande cidade, ou desvaziar as grandes cidades para ir para o interior. As razões que explicam as migrações são inúmeras. Político-ideológicas, étnico-raciais, profissionais, econômicas, catástrofes naturais, dentre outras. Embora razões econômicas sejam predominantes, a grande maioria das pessoas migra em busca de melhores condições de vida. Todo ato migratório apresenta causas repulsivas, quando o indivíduo é forçado a migrar. Ou atrativas, quando o indivíduo é atraído por determinado lugar ou país. Muitas vezes, o migrante se vê obrigado a sair do local onde mora por razões que fogem seu controle e que coloquem sua vida ou de sua família em risco, como, por exemplo, as migrações forçadas por perseguições políticas, religiosas ou étnicas. Como exemplo dos judeus, perseguidos pelo nazismo na Segunda Guerra Mundial, ou no caso do Brasil, de intelectuais, músicos, poetas e escritores, que durante a ditadura militar se exilaram em outro país. Em alguns países africanos, a população é assolada por guerras civis ou políticas, fazendo com que muitos migrem para outros países em busca de segurança e trabalho. Outro fator que motiva a migração forçada são os desastres naturais, como inundações, secas, erupções vulcânicas, terremotos e tsunamis, obrigando a população a se refugiar em áreas mais seguras. E ainda o desemprego ou a estagnação econômica de alguns países, cidades ou regiões, levando as pessoas a migrarem para outros locais em busca de trabalho. Muitas áreas ou locais são responsáveis pela atração de imigrantes, seja por oferecerem melhores condições de vida e trabalho, infraestrutura, emprego, serviços, acesso a estudo, ou por oferecerem segurança política, como no caso dos países democráticos, que asseguram a liberdade individual dos seus cidadãos. As migrações também podem ser classificadas quanto ao espaço, como as migrações internas que ocorrem dentro de um mesmo território ou país, que é o caso do êxodo rural, devido à mecanização do campo, e o êxodo urbano, motivado por pessoas que desejam morar no campo, sejam aposentados em busca de melhores condições de vida e saúde ou por microempresários agroindustriais. Também temos as migrações externas, como as migrações intracontinentais e intercontinentais. Também podemos classificar as migrações quanto à sua duração. As migrações definitivas, é o caso de pessoas que mudam definitivamente sem retorno ao seu local de origem, e as migrações temporárias, como a transumância ou migração sazonal, como por exemplo de criadores de gado e seu rebanho, que na época das cheias dos rios migram para áreas mais elevadas. E as migrações pendulares, do vai e vem das pessoas diariamente, pessoas que trabalham longe de sua casa e passam o dia fora. Ou ainda classificadas quanto à forma, como quanto à tomada de decisão, como migrações voluntárias ou migrações forçadas, quanto à relação com a lei, como as migrações clandestinas, de pessoas que não possuem autorização para entrada no país, por isso entram ilegalmente. Ou migrações legais, de pessoas que possuem autorização de entrada e permanência no território do país, para turismo, estudo, tratamento de saúde ou mesmo trabalho. Outro movimento migratório interessante, que tem ocorrido com muita frequência, é a chamada migração de cérebro, que consiste no deslocamento, na saída da mão de obra especializada, que não são absorvidos pelo mercado de trabalho, como estudiosos, cientistas, pesquisadores de um país subdesenvolvido em direção a países desenvolvidos, por meio de oferta de trabalho e melhores condições de vida. Nossa aula de hoje vai ficando por aqui, mas ela não acabou, ela continua na próxima. Aguardo vocês lá. Vai, vai. Vai, vai. Obrigado.